Oi boa noite pessoal estamos aqui hoje esperando hoje eu vou esperar minha amiga Cláudia logo logo ela já está aí arte terapeuta boa noite a todos hoje nós vamos fazer uma live eu e minha amiga Cláudia sobre a terapia e os seus benefícios para a saúde mental vamos lá daqui a pouco ela tá chegando aí de colocar meu óculos Oi Oi boa noite tudo bem Oi boa noite tô esperando minha amiga aqui a Cláudia ela é arte terapeuta nós vamos conversar hoje sobre a Oi Cláudia Oi vamos lá Oi boa noite a todos vamos começar hoje aí eu vou conversar hoje com a Cláudia arte terapeuta artista plástica Oi Cláudia daqui a pouco ela tá chegando Oi Cláudia Oi tudo bem Oi tá meio tá viradinho só só tudo bom joia tão errada né isso tá me ouvindo bem Cláudia tá fazendo um barulhinho estranho tá como se tivesse fazendo uma ligação fazendo uma ligação a melhorou agora vai e volta boa noite a todos eu tô agora uma 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 ligação você tá me ouvindo sim tô te ouvindo tudo bem boa noite a todos eu sou Karen Trigueirinho sou psicóloga neuropsicóloga psicopedagoga e hoje vamos conversar eu e a minha amiga Cláudia artista plástica né arte terapeuta vamos conversar hoje sobre a os benefícios que a arte terapia ela dá nos dá para a saúde mental né e então vamos esperar só um pouquinho né o pessoal entrando eu vou eu vou me apresentar e dar início a nossa conversa é Cláudia você quer falar um pouquinho de você também depois eu eu volto a conversar boa noite a todos e você tá me ouvindo bem eu não tô te ouvindo seu som tá saindo aqui boa noite tá saindo seu som vocês vocês estão me ouvindo bem pessoal que também tá entrando boa noite a todos vamos conversar hoje sobre arte terapia e os benefícios dessa dessa ferramenta na saúde mental oi oi tudo bem boa noite só tô esperando um pouquinho a minha amiga acertar vamos conversar o áudio dela que tá saindo um pouquinho o som o som dela não tá entrando e tá só carregando Cláudia seu som não tá entrando não e você tá me ouvindo bem aí então né só ela que não né e aí e aí a gente vai entrar e vai entrar e vai sair para ver se ela consegue certo o meu som tá tá entrando bem né bom então é a gente vai conversar hoje sobre arte terapia e seus benefícios na saúde mental e eu vou relacionar um pouquinho também né da e a mulher a mulher em e a mulher dessa pandemia né os papéis os inúmeros é as inúmeras tarefas que a mulher tá assumindo nessa nessa fase então a gente vai abordar um pouco esse assunto também além do da dos benefícios assim todas as fases em todas as faixas etárias mas a gente vai falar também sobre sobre especificamente a mulher né e agora eu tô tá ela tá entrando novamente vamos ver se ela vai a conseguir falar e logo logo ela já tá aí e agora ela recusou vamos ver né e certo então aí a gente vai boa noite tudo bem Glaucia saudades de vocês eu tô só aguardando a minha a minha parceira entrar que eu acho que ela deve tá com algum probleminha na internet dela lá essa época nesse horário acaba tendo uma sobrecarga de de sinais né e daí eu acho que ela deve ter tido algum probleminha lá na na internet dela e ela tá caindo ela entra aí entra com sinal ruim ó vamos ver se agora eu consigo entrar com ela e vamos ver mais um pouquinho né ela já tá aguardando ó vamos ver se ela entra e então dentro dos assuntos eu vou abordar um pouco o assunto da mulher a mulher a mulher na pandemia né dentro da nessa quarentena quais os papéis que a mulher assumiu as o acúmulo de funções né que ela acabou assumindo e tentando manter a a o lado profissional o lado mulher o lado mãe e o quanto a arte terapia influencia na nessa nesse momento de estresse né tá tá um momento complicado apesar da mulher já ter né uma experiência grande em acúmulo de papéis porque durante toda a vida dela ela acabou assumindo vários papéis e ela ela tá no momento no auge né no auge da do papel né ela tá nesse auge mesmo agora ela tá tendo que vamos ver novamente aqui se eu consigo solicitar a mensagem vamos ver tô tentando entrar com a Cláudia aqui vamos ver aguardando Cláudia eu não entendo porque é da recusa adicionar vamos ver agora eu acho que pode ser que dê né e então e aí eu vou a gente vai dar algumas dicas né obrigada Glaucia você também é uma fofa de uma família ótima uma as crianças estão bem graças a Deus né agora vamos ver se a Cláudia vai entrar Cláudia Oi Cláudia Ah então tava dando um probleminha pessoal vocês desculpem que tava dando uma falha na entrada do bate-papo que tava perto então eles estavam me mandando uma mensagem então não estava conseguindo entrar tá bom então desculpe uma boa noite aí a todos então boa noite Cláudia amiga eu tava me apresentando falando os assuntos que nós vamos abordar e assim a Cláudia é uma amiga de há muitos anos atrás né a gente estudou juntas né no colégio fazendo magistério e daí a gente nos encontramos depois de 20 anos né mais ou menos isso porque eu sou formada 29 eu acho que depois de uns 20 e poucos anos a gente se reencontrou num curso por acaso né Cláudia e aí ela ela se formou em arteterapia né então fala um pouquinho de você boa noite boa noite a todos eu já me apresentei boa noite eu agradeço a Karen né de ter me feito esse convite tão prazeroso de vir falar com vocês um pouco sobre o tema da arteterapia terapia Oi ai Deus parece que ela saiu de novo caiu a internet dela de novo novamente Oi só mais um pouquinho uma paciência aí que eu acho que hoje tá carregada a internet provavelmente Oi Cláudia então vai vamos lá continua então e eu fiz a eu tenho a minha formação em artes plásticas né há muitos anos atrás e depois eu fiz a minha especialização em arteterapia e como a Karen disse se nós nos reencontramos nesse curso né do a maneira de brincar com a arteterapia que foi tão propício né pra gente fazer no tema de hoje e com essa pandemia que a gente tá passando com esse momento tão difícil né que você vai falar um pouquinho aí das famílias a necessidade que a gente tá tendo de colocar os nossos sentimentos através da arte né e a arte nos proporciona isso a arteterapia ela trabalha com os recursos expressivos através do contato né daquela relação paciente cliente onde eu como arte terapeuta eu sou uma facilitadora onde eu vou estar sempre ao lado né esse cliente auxiliando para que ele possa ter esse contato com os materiais artísticos plásticos né que a arte terapia propõe que estão ali né eu trabalhar o barro as quintas todo esse material que é bastante expressivo né pra que as crianças os adolescentes e os adultos possam manipular esses materiais e trazer os seus sentimentos no momento presente porque a arte terapia nessa relação a gente foca muito o presente do aqui e agora né então quando as mães né que estejam me ouvindo agora bastante ansiosas né com essa incerteza do dia a dia que a gente está passando não sabemos como vai ser o dia do amanhã estamos fazendo esse trabalho home office né estamos combinados nesses três meses sim a gente a gente estava conversando sobre isso né Cláudia quando decidimos fazer o tema né essa o que a arte terapia poderia estar ajudando né no dia a dia das famílias porque começamos a pensar houve muitas modificações se nós formos falar em comportamento né em constituição familiar né nós conversamos muito em relação as diversas famílias diversas constituições familiares que se promovem hoje em dia né porque muitas mães tiveram que sair da casa porque trabalham na área da saúde foram trabalhar no morar né num flat que eu sei que aconteceu isso tivemos famílias que tiveram que incluir os avós para ficarem mais protegidos e poder e esses avós não saírem tanto né o grupo de risco então assim as famílias as constituições familiares mudaram demais e a mulher em si né ela que está organizando toda essa família né e isso sobrecarregada né Karen sim aí sobrecarrega sobrecarrega muito porque a mulher ela não quer largar o que ela conseguiu até hoje né se a gente for pensar nessa estabilidade financeira num posicionamento na sociedade e ela teve que estar abrindo mão de algumas coisas no momento para abraçar essa família né essa família nuclear que a gente pode chamar né mas essa família ela está estranhona né ela está se adaptando nesses três meses ainda e isso... nós estamos todos assim com assim um medo ansiosos né triste com todo esse número de mortes que a gente ouve no dia a dia então é importante a gente se afastar dessas notícias tão negativas é importante ficar atento na realidade sim não fazer que nem o avestruz enterrar a cabeça na areia saber o que está acontecendo mas porém mudar a sintonia da casa procurar né coisas mais positivas e mais agradáveis que a gente possa estar fazendo por isso que nós estamos vindo trazer a proposta da atoterapia né Karen é porque o que acontece toda essa situação desses papéis né que papel que a mulher assumiu né que papel quais as tarefas que ela está tendo que se desdobrar tudo isso gera muitos sentimentos geram muitas emoções e ela acaba não encontrando nem dentro daquele lar um lugar para ela né um lugar que ela possa se reencontrar né e que sentimentos permeiam medo né Clau angústia insegurança tristeza ansiedade raiva raiva que você colocou né aquela raiva assim nossa tenho que estar aqui realmente tenho que cuidar sempre no cuidado mas eu também estou deixando de fazer algumas coisas e até que eu já consegui conquistar né tive que abrir mão e dar a impressão que será que eu vou conseguir trabalhar do jeito que eu estava trabalhando antes algumas mulheres devem estar pensando assim né e então inclusive eu tenho explicado muito assim que as pessoas estão se sentindo vazias né porque saíram da sua rotina de trabalho a gente saia de casa e voltava só à noite no retorno do trabalho e agora estamos fazendo home office não podemos sair daquelas que realmente tem que ir na área da saúde né ou profissionais que nem policiais então tem profissões que tem que realmente sair de casa não e a angústia né dos que tem que sair realmente que precisam né e como que esse familiar volta para o núcleo né familiar pondo em risco as outras pessoas dentro da casa tudo isso gira um impacto muito grande né na saúde mental esse impacto dessa insegurança o medo e a culpa né a culpa desse ser que vai sair esse ser humano esse familiar e vai voltar né a culpa que dentro dele se eu passar né muitas vezes ele não pensa nem nele mas é se eu passar isso para o meu familiar né e isso daí eu acho que que angustia traz sentimentos horríveis mobilizam tem acho que tem uma turma muito grande assim um pessoal que deve pensar como eu vou voltar agora trabalhar foi difícil entrar na quarentena e agora para eu voltar no meu ambiente de trabalho como eu vou sair mundo afora eu acho que isso também deve gerar uma angústia muito grande né Cláudia esse retorno essa volta outra coisa que as mães né as mulheres estão preocupadas que agora a volta dos filhos né para a escola então muitas mães não tem onde deixar os seus filhos né muitas vezes deixado na casa dos avós mas com esse problema da pandemia as crianças não podem estar em contato né com os avós dependendo dessa constituição familiar né sim as mães os pais tem que cuidar dessas crianças e como ela vai continuar tendo que fazer o home office né como que ela vai continuar né nós temos assim diversas situações diversos casos né mas os sentimentos que permeiam essas situações as diversas situações que a gente sabe que tem por aí muito sofridas né mas os sentimentos são os mesmos né se nós formos pensar tudo isso gera muito medo angústia, insegurança, tristeza são os mesmos sentimentos mudam-se as famílias, os endereços mas é todas essas emoções os sentimentos porque eu acho que nós somos muito interligados né nós somos ligados muito o que eu faço aqui as minhas atitudes aqui eu acho que elas são elas vão como um sino né o soar de um sino elas vão refletindo no mundo então o que eu sinto aqui provavelmente essas famílias todas todos os nossos colegas estão sentindo por aí né como se fosse um soar nós estamos todos conectados né todos conectados muito muito por isso que o que nós pensamos ou fazemos ou bem que nós fazemos aqui na nossa casa isso vai refletir para o vizinho para o prédio para o mundo né e eu acho que isso que importa então se você mantém na sua casa a calma procurar através dessas ferramentas que nós vamos passar hoje uma delas é a arte-terapia né buscar nessas ferramentas buscar a paz buscar um caminho a seguir né já ir traçando estratégias de retorno ao seu trabalho como eu vou poder retornar mas tudo isso você só vai alcançar quando você tiver a paz você tiver a consciência de você né você tiver com você mesmo e lidando com esses sentimentos esses sentimentos tem que estar mais equilibrados né Cláudia para a gente voltar a produzir e a desempenhar um bom trabalho e através disso da arte-terapia que a gente pode dessas técnicas que você vai ensinar eu acho que a gente vai conseguir se fortalecer e vai conseguir encarar o mundo agora fora né saindo de toda essa tormenta que a gente se passou né sim e a arte-terapia ela trai um relaxamento um prazer conforme você está no momento de agir de ação com os materiais artísticos plásticos e não necessariamente precisa ser só os materiais você pode ter uma dança né um movimento corporal você pode cantar desenhar pintar porque a arte-terapia ela traz tanto a comunicação verbal como a não verbal ela traz ela traz todo aquele simbolismo das imagens então quando a criança o adulto aquela mãe né se propõe estar fazendo um desenho e seja com lápis por né canetinha um trabalho um pouquinho é um momento dela único é um momento presente onde naquela relação de terapeuta cliente ela está é um momento que ela está olhando para os seus sentimentos para o seu interior ela vai estar se estressando e se colocando naquele desenho por isso que é tão importante importante a gente ter esse olhar do todo né esse olhar humanizado que a arte-terapia traz é um olhar quando o cliente chega ao teu consultório e no primeiro momento você tem que ter aquele diálogo vai tendo aquela empatia né conversando com a com esse cliente e vendo esses questionamentos que esse cliente traz sim sim procurar né então ou se ele tem alguma queixa muito bem então vamos trabalhando as sessões através da arte através das escolhas dos materiais ou de repente pode vir uma pessoa que esteja interessada só em criar inclusive eu já atendi uma adolescente assim que ela me procurou porque ela gostava de desenhar de pintar então ela vinha ao meu encontro para trabalhar com a arte para poder se expressar para poder se colocar ela trouxe as habilidades dela para o papel sim então o que eu percebo Karen que durante esses 10 anos que eu venho atuando na arte-terapia é cada paciente cada cliente que a gente atende é um caso diferente a gente tem que entender a gente tem que entender a história de cada um o contexto social e cultural que ele traz naquele momento eu atendi uma adolescente também e ela começou a pintar no sulfite mas ela fez um desenho uma paisagem e ainda no degradê a 3D ela começou a fazer isso mas assim do nada ela quis levar embora para casa o desenho a mãe não acreditou a mãe passou num lugar comprou material de pintura porque a arte que ela fez ali na mesa na sessão de terapia foi livre espontânea mas ela desenvolveu um trabalho tão lindo uma paisagem de uma tal forma ela falou eu adoro pintar e ali ela veio e se desenvolveu ela descobriu uma habilidade muitas vezes guardada dentro dela acaba que a pessoa não dá o valor necessário para isso para a arte porque às vezes está lá embutido desde pequenininha ou por algum motivo ela nunca quis se expressar pela arte de medo de receio de insegurança e quando essa mãe ou essa mulher ou esse familiar que está em casa começa a fazer uma pintura nem ele sabe o que ele tem dentro dele guardado e o que ele pode expressar né não sabe habilidade porque às vezes a gente fica insegura né sim tanto é quando eu trabalho logo de início por exemplo uma folha suficiente em branco para criança ou para esse adolescente ou essa mãe né esse adulto começar a desenhar quando eles olham uma folha em branco aquele primeiro momento traz um impacto porque a pessoa não consegue ainda se colocar no papel não consegue se expressar né então tem realmente aquele medo e aquela insegurança e geralmente eles falam eu não sei desenhar né eu não sei pintar então é importante ressaltar isso que na arte terapia você não precisa ser artista né você não precisa ter uma formação em artes plásticas como eu tenho também a formação mas o importante é o se expressar é você experimentar esse momento e as técnicas do material e acreditar né no seu traçado você tem que acreditar em si e eu acho que a expressão é mais pura é é a arte é você pegar pintar né é aonde você vai se expressar mais puramente o que você falou trazer os seus sentimentos né o seu interior pra fora e muitas vezes a nossa geração né nossos os adultos tem muita dificuldade na minha geração que eu tenho 51 anos eu sou eu mesma sou um pouco travada sabe na hora de eu expressar arte eu gosto mas eu a gente fica naquele bonequinho né no bonequinho do palito mas se eu tivesse desenvolvido essa habilidade pode ser que eu estaria muito melhor expressando muito melhor essa arte né essa técnica essa técnica e é gostoso assim trabalhar na arte terapia quando você tá ao lado desse cliente e você vai proporcionar a ele se olhar né ou essa mãe esse adulto né essa criança olhar começar a ver que ele tem habilidade que ele consegue se expressar né sim cada sessão que ele vem é uma sessão diferente então ele vai a pessoa vai colocando as imagens vai criando personagens principalmente criança né traz muito a sua fantasia né traz muito os seus personagens falaram que ela ainda tá no bonequinho de palito mas você pode continuar Alessandra você pode né acreditar em você e seguir vai é um momento de você quando eu trabalho eu dou argila pra um cliente né no momento experimentar tem algumas crianças que às vezes se incomodam de manipular aquela argila de puxar as mãos mas isso é importante isso é um processo terapêutico e ela é gelada né e ela vai sentir a textura ela vai amassar ela vai bater ela vai socar argila ela vai quebrar e eu eu tenho um um menino que eu atendi ele tinha 10 anos ele ficou assim diversas sessões meses só amassando argila socando argila e trabalhando com as ferramentas de argila que eu tenho espetando naquele naquela massa de argila ele demorou vários meses até ele conseguir construir o primeiro bonequinho em argila sim aí ele foi dando os nomes ele foi começando a criar uma história mas depois de muito em manipular essa argila de sentir a textura de sujar as mãos deixar cair a argila na roupa porque tem muitas situações aqui dentro né às vezes em casa que nem as mães nós estamos em casa muitas mães não deixam às vezes as crianças se expressarem com medo de se sujar então é importante né a criança deixar a mãe deixar a criança experimentar lógico que tem que ter um leiturado adequado a criança não vai entrar pela sala e deixar cair todo o material tinta lápis boa o sofá então e essa mãe permitir nesse momento né criar um cantinho pra criança essa criança ela não vê a hora de voltar pra escola é um cantinho pra criança e um cantinho pra mãe né pra mãe sim pros familiares porque a mãe pode vir trabalhar com a criança junto é pode se tiver por exemplo jardim com terras né se tiver um momento de trabalhar com a terra com pedrinhas de jardim com plantas então é um momento e a família é um momento único daquele momento presente é o contato e a argila a argila se a pessoa não tiver argila por exemplo ela pode usar um outro tipo de material em casa que substitua ela pode usar farinha com água fazer tipo aquela massinha de pizza certo nós estamos confinados em casa todo mundo comprou farinha no supermercado é farinha e água mistura e tem o mesmo objetivo né isso então mistura essa farinha e brinca com o seu filho independente da idade né cria bonequinhos cria pitinha faz um bolinho pedras outra coisa se você tiver pedras no jardim pega pedras algumas pedrinhas tinta de cor tinta se você tiver algumas tintas em casa colore as tintas com o teu filho ou não se você está só com o lápis de cor nesse momento ou com canetinha tá eu estou trazendo essa proposta para vocês né de reunir a família de trazer a família para esse contexto da artiterapia de experimentar esses recursos Cláudia sabe o que é bacana eles fazerem bonequinhos da família deles que estão lá nessa família que está na quarentena né as que estão todas as pessoas fazerem bonequinhos dar nomes para os bonequinhos e colocar né como fosse um enfeite da casa como fosse uma lembrança da quarentena né acho que a gente tem que ir nomeando essas coisas e transformando esse momento num momento bom de certa forma como fosse uma lembrança boa disso tudo e fazer os bonecos e colocar nomes nomear é uma projeção na psicologia né a criança e o indivíduo se projeta naquilo né ele acaba expondo todo ali o sentimento isso é bacana né que nem Karen uma outra situação que nós ainda não abordamos as mães estão gestantes nesse momento com essa situação da pandemia do vírus essa gestante ela que está dentro de casa em um home office ela também está preocupada não só a preocupação da gestação do seu filho né certo e como que estão esses sentimentos dela então é eu falaria pra essa mãe olha faz um momento de relaxamento trabalhe uma respiração então o momento que você possa que você esteja mais trabalhando senta num cantinho procura se olhar olhar o seu interior como é que está a batida do seu coração como é que está a sua fala né sim começar a perceber esses sentimentos respira né isso e procura temas positivos então por isso que a arte terapia leva esses recursos então ela pode ouvir uma música ela pode dançar uma música mais calma se ela já tiver um filho ela dança com o filho dela no meio da sala ela pode pegar um livro de leitura e ler junto com esse filho porque é importante não ficar só ligado nas mídias sociais né ou seja só em Netflix no celular no computador porque a tela está sendo uma dinâmica de atividade para as crianças sim mas a arte terapia ela é um recurso que amplia a capacidade e habilidade de você se olhar da criança se perceber sim é bacana também Cláudia fazer uma experiência na hora que está fazendo o trabalho colocar um papel do lado e escrever o sentimento que está vindo naquele horário naquela hora estou mexendo na massinha na argila que sentimento está vindo nessa hora vai anotando porque esses sentimentos são importantes você identificar ali você está amassando está fazendo um bonequinho está vindo angústia está vindo alegria olha nesse momento está identificando porque isso é a inteligência emocional você está definindo os sentimentos de acordo com a situação que você está vivendo e o momento são os aspectos a gente ia até propor que o pessoal que está na live pegasse papel e lápis e caneta e anotasse alguns sentimentos que identificasse na hora que a gente está falando né conversando a gente ia falar isso no início né mas quem quiser ficar livre para estar com o papel na mão e anotando os sentimentos escutando a live e anota o que está vindo nesse momento né anota pode ser também uma frase a gente pode propor para eles uma frase escreve uma frase ou uma se quiser uma poesia né uma poesia curto e no final a Karen pode estar lendo o que como vocês estão nesse momento dentro de casa ou aqui e agora que sentimento que vocês estão nesse período que vocês estão vindo da quarentena que a gente ainda está dentro de casa que se iniciou lá em fevereiro né começo de março aliás então como que veio vindo né esse sentimento e como que você está agora nesse momento é e é engraçado que tem que usar a grafia não adianta ficar só no mental né o exercício é você escrever fazer uma agenda e escrever como um diário as suas emoções durante o dia doze horas fazendo isso é e aí depois você vai olhar o que aconteceu nossa eu fiquei assim de manhã de tarde me deu uma angústia mas a noite eu fiquei alegre né anota todos esses sentimentos que é bem bacana também Cláudia porque você vai expressar na escrita na grafia no grafismo sim mas são os outros e eu queria citar assim Karen conforme a a pessoa está criando né nesse momento né ela está trabalhando ela está se olhando ela vai tendo uma autorregulação ela ela vai trabalhando os seus sentimentos internos e os sentimentos externo né porque nós somos nós somos um todo então a articapia quando ela está fazendo desenho ela trabalha a gente trabalha muito a questão do canto que é o espaço né como que essa pessoa está colocando desenho no papel como que está esse ambiente né aquilo que eu citei ela vai trazendo toda uma narrativa que vem lá da história dela do passado então se ela é uma mulher adulta como é que ela foi como é que foi a infância dela como é que foi a adolescência como que está sendo a vida dela hoje como mãe presente nesse momento presente e a arte proporciona isso então apesar de a gente trabalhar no presente né mas a gente tem as memórias do passado né e a gente está pensando como vai ser o nosso futuro mas o foco da arte terapia é o aqui e agora isso é bacana isso é bacana clau né força tá naquele momento presente né ela tá ali isso ela tem que dar um a gente fala assim que é importante a pessoa aprender a focar ela foca a atividade que ela tá fazendo e isso ela vai mudando os seus sentimentos ela vai se equilibrando ela vai trazendo uma força assim mais positiva pra vida dela então aquele momento que lá no início nós começamos falando né da tristeza da angústia da raiva ansiedade ela começa a se transformar lógico que isso não é da noite pro dia né ou seja não é numa sessão terapêutica é um processo onde ela vai se olhando ela vai percebendo os seus sentimentos os sentidos eu como arte terapeuta eu olho a pessoa assim do todo então como que é essa expressão a expressão corporal dessa mãe quando ela tá desenhando quando ela tá pintando ou a criança como essa criança chega ao consultório como essa criança está naquele momento ela tá agitada ela tá calada ela não quer diálogo ela não quer desenhar a gente tem é um momento que a gente tem que perceber que a pessoa independente da idade ela tá se colocando então você tem que respeitar como que ela tá naquele momento e ajudando ela sair daquele padrão que ela ainda não sabe então a gente traz isso dentro da nossa cultura dentro da nossa família né Cláudia e você consegue perceber quando ela tá muito angustiada ela tem facilidade pra desenhar pra pintar ou ela fica mais embutida mesmo qual que é o perfil dessa pessoa quando ela tá normal ela tem facilidade de desenhar de se expressar como é que é que você sente tudo depende de como é o primeiro temperamento da criança ou dessa mãe dessa pessoa ou de uma pessoa idosa então de que idade que você tá trabalhando né você terapeuta cliente então você vai saber olhar naquele momento o histórico que ela tá trazendo então um pouco da história você já trai já sabe porque você fez a anamnese lá no início então você tem todo o histórico tá do porquê que ela tá vivendo durante as sessões eu vou direcionando o material então se essa pessoa eu posso até direcionar a argila num certo momento se essa criança quer trabalhar com a fila eu não posso forçar ela a trabalhar então eu direciono pro brincar esse menino de 10 anos que eu comentei eu fiquei em diversas sessões brincando primeiro com ele ele trazendo as histórias dele as narrativas dele que ele trazia que era um evento da casa dele né esse contexto familiar e esse sentimento que ele tinha às vezes ele tava triste ele tava emburrado ele batia na mesa ele escondia embaixo da mesa e não ficava lá embaixo não queria sair foi uma experiência muito grande que eu tive com esse menino então Cláudia isso parece que demonstra que quando você não tá bem sentimentos todos muito perturbados muito confusos né que é o que esse momento que a gente vive esse menino também tem mais dificuldade de começar a expressar né no papel a arte acaba tendo mais dificuldade é era isso que eu ia falar então eu aprendi com essa criança que não adiantava eu pegar uma folha de sulfite uma folha em branco e pedir pra ele fazer um desenho como ocorreu diversas vezes ele não queria desenhar ele não queria pintar ele olhava pra mim e ele falava eu não gosto de desenhar eu não quero lápis de cor eu não quero canetinha o que ele queria era brincar comigo ele queria trazer a história dele né os personagens dele ele trazia brinquedos da casa dele pra mim várias sessões os bonequinhos dele os jogos da casa dele certo e eu pintava com ele então aí vai acontecendo assim é uma mágica durante esse processo da autorregulação essa criança durante várias sessões ela foi se mobilizando a energia dela ele foi se trabalhando e eu fui respeitando o momento dele o que ele queria fazer né e aí ele começou a trabalhar com diversos materiais porque ele só queria brincar então então você sabe quem eu penso nisso mesmo Paulo é o momento único do aqui e agora é o momento do presente entendeu e o quanto essa às vezes um lado emocional muito gritante né ele acaba prejudicando essa essa entrega pra arte ele fica resistente né então essas pessoas que estão nos vendo ou que estão em casa passando por uma dificuldade às vezes pode ter essa resistência também de começar dar um passinho pra frente pra começar a arteterapia né a começar a fazer arte a pintar a se expressar pode ser que esse lado emocional acaba prejudicando no sentido de ele estar resistente a entrar em contato com ele mesmo e daí ele não faz ele não vai participar não pinta ele não se entrega entrega sim mas uma criança não percebe tanto isso um adulto sim percebe quando tá mais rígido tá mais resistente a criança não tem não tem tanto essa capacidade então por isso que a criança precisa ter a mãe que seja orientando olhando ou eu como a terapeuta observando essa criança no todo né na sua fala como eu já como eu comentei nos seus movimentos no gesto o tom da voz se ele tá calado ou se ele tá gritando ou se ele tá batendo o pé né agora essa mãe se ela tá angustiada se ela não quer desenhar se ela tá nesse momento agora triste ela ela como é uma pessoa adulta madura ela assim não pode deixar que isso se cristalize porque se esse se esse momento cristalizar a gente vai adoecer a gente vai somatizar essas dores né então é o que tá acontecendo né nesse nessa quarentena que nós estamos em casa por isso que a arte terapia ela te flexibiliza ela te leva a um prazer de se olhar e permite que você aos poucos vai se soltando então você se você não sabe desenhar Kari nesse momento as pessoas podem começar com um ponto na folha do papel e começa a fazer traços e a brincar então deixa esse movimento deixa esse movimento fluir né mesmo que você esteja com uma caneta bique na mão né faz um ponto no papel e começa a rabiscar esse rabiscar esse rabiscar já vai te potenizar as energias internas que estão dentro do teu corpo e aos poucos você você vai percebendo que você vai se sentindo mais calmo né vai se soltando e vai tendo mais autoconfiança né em estar traçando né sabe o que me sabe o que me remeteu um idoso né um idoso muito deprimido com essa situação com o medo que fica tudo muito potencializado no idoso né essa situação não é tão leve para eles como para nós eu acho que para eles devem angustiar mais né o quanto eles devem resistir o idoso na hora de estar escrevendo e pintando e se soltando né então eu acho que o pessoal que está em casa tem que dar uma forçadinha para esse idoso trabalhar arte desenhar pintar né Cláudia porque pode ser que ele entre nessa do menino não gosto não quero tá deprimido mas se ele se você forçar um pouco eu acho que ele vai ele entra né que nem Karen as mães que tem filhos adolescentes os adolescentes eu atendo ontem mesmo eu atendi uma adolescente eles estão dentro do quarto deles porque eles estão saindo dentro de casa eles perderam esse contato social dos amigos tudo bem que eles foram através do celular então eles assistem esse paciente que eu atendo ele assiste o Netflix né vídeos junto com os amigos ou falam muito sobre música virtual né tudo virtual eles tudo virtual então eles adoram se encontrar e falar sobre letra de música esse esse paciente que eu atendo ele adora escrever música ele adora ler legal a música já é uma forma né isso já é um recurso terapêutico inclusive várias sessões até agora a gente não não tô no meu consultório apropriado né porque a gente não tá podendo sair então eu tô sentindo no meu espaço aqui em casa mas diversas sessões eu tive com ele nessa questão da música então eu escutava eu escutava a música que ele trazia dentro do ritmo que ele gosta a gente conversava sobre a letra e ele fazia um desenho depois no final sobre a música e o como o que porque que ele trouxe essa música então começa daí bacana tem alguma explicação dentro dele né tem todo um interior dele o porquê que ele escolheu aquela música e aí ele fazia um desenho cara dessa música desse sentimento né eu acho bacana porque cada um tem um movimento de expressar a arte cada um tem que respeitar esse movimento seu interno né não tem um modelo que é o certo tem a arte ela ela é ela é muito assim né vai respeitar o momento de cada um e como esse cada um quer se expressar né Cláudia eu tô vendo eu tô vendo o horário a gente tem dez minutinhos tá são sete e vinte tá eu queria nesse momento eu deixei aqui do lado vou mostrar alguns desenhos pra vocês tá alguns clientes que eu atendi e eu pra vocês olharem como é que foi a expressão né de diversos materiais aqui na folha e alguns objetos que eles fizeram tá bom tá então olha esqueci a folha não sei se tá dando pra vocês tá dando sim legal bacana eu vou movimentar eu vou movimentar só pra vocês verem o desenho no todo tá tá joia olha então esse arte e terapia é pra você ter o que em mãos os materiais é giz é lápis é tinta guache né Cláudia a dentinha materiais recicláveis olha tá tudo pra vocês verem tá tá sim pra vocês verem tá bacana e eles fizeram sem cópia não nada com cópia é tudo expressão no momento tá bacana os traçados né e que isso daí é a história de cada um cada um tem aí os seus sentimentos né expressados Karen esse daqui tá dando pra vocês verem tá tá dando sim tá esse daqui eu queria mostrar pra vocês que a o cliente ele fez a peça no tridimensional olha tá dando pra vocês verem tá olha ele desenhou primeiro na folha tá a mesma imagem olha o mesmo símbolo ele trouxe olha ah que legal e isso é o que é massinha ou é papel é argila tá certo então ele fez primeiro na folha e depois ele passou pra argila bacana ó tá dando pra ver tá uma flor fez um girassol legal tá tá muito bom bacana olha que lindo outra forma de arte né olha jóia tá dando pra ver né olha tô movimentando só pra vocês poderem ver a folha toda tá ah que bacana e eu tenho outras outras peças aqui ó no tridimensional também na argila olha tá eu tô me afastando pra vocês poderem ver o que o que o cliente fez esse legal tudo na argila e pintou ó uma coruja tá dando pra ver sim ó legal interessante olha o símbolo que ele trouxe que interessante tá o bom é que a arte não tem certo não tem errado não tem modelos tem o que você é né ó esse aqui também assim a argila pintada tá um movimento vou mostrar só mais o último legal esse rosto né essa escultura aqui de um rosto tá bacana e é isso gente eu queria falar pra vocês de uma poesia que eu criei essa semana sobre esse contexto e essa situação da quarentena do qual a gente vem passando tá e o tema é sou mulher sou mulher mãe filha amiga sou fêmea gero vidas acolho quero colo escuto mas me calo tenho medo sou tudo e nada sou dez braços não me abraço sou mulher mas não me vejo estou no escuro sou casulo sou mulher o tempo passa a vida passa uma noite um minuto me transformo dou um grito basta sou mulher avó mãe filha vida não sou número crio vidas ouço o luto eu luto respiro fundo me nutro quero sol ar puro vida me liberto e quero afeto sou arte ativa me modelo sou barro aperto toco sinto sou calor raiz cor sou flor de luz sou mulher viva que linda poesia nossa muito boa sua escolha cláudia tocou na alma né é muito linda foi assim uma inspiração que me veio na sexta-feira e pra mostrar que a arte terapia pode traz a escrita né que você trabalha o não verbal e o verbal você traz todos os símbolos linda linda e eu trouxe essa escrita do momento linda e eu assim eu queria propor também pra encerrar nossa live que faltam alguns minutinhos só né mas foi linda a live viu adorei conversar com você foi um momento assim de muita emoção e tocou a alma essa arte terapia né então eu tenho uma atividade pra fazer pra vocês fazerem em casa que é assim ó dobrar o sulfite fazer uma casinha né como nessa casinha que a gente tá e cada um de vocês se sentirem bem fazer o cantinho um cantinho de vocês onde vocês podem estar lá entrando em contato com os sentimentos no momento e fazer essa expressão ó essa casinha e aqui dentro o seu cantinho um quartinho que você vai colocar ali como você queria estar nesse momento né aquele cantinho acolhedor decorar esse cantinho colocar sentimentos nele fazer a sua casinha e um cantinho que é só seu porque você projeta o seu momento ali o seu cantinho mais individual do que você estando no meio da família e além de estar no conjunto mas a gente precisa ter o nosso canto né a gente precisa ter um lugar só nosso onde a gente vai entrar em contato com a gente mesmo então faz a casinha e faz um cantinho dentro dela tá jóia essa aqui é uma sugestão para vocês de arte essa aqui é a minha casinha que eu vou fazer hoje vou fazer o meu cantinho ali muito bonitinho assim um cantinho para que eu fique lá eu comigo mesmo com o meu sentimento que é importante a gente se posicionar também né mesmo que a gente está misturado nessa casa nesses afazeres as tarefas a gente tem que estar num cantinho e a gente projeta nessa casinha tá bom essa é a minha mensagem então e eu queria finalizar agradecendo pedir desculpa né do início aí que deu o probleminha da entrada foi ótimo viu Cláudia falha do final agradecer a você Karen né obrigada eu também quero agradecer você que aceitou né e a gente pôde fazer esse encontro bacana aqui espero que a gente pôde ajudar muitas famílias e muitas mulheres né mulheres mães avós e e todas elas que estão aí nesse momento né crianças adolescentes para essas mulheres é perderem o medo né do experimento da arte se conectar e sentir o seu sentimento do seu interior e comecem a se expressar né colocar o seu amor né em tudo que eu estiver fazendo no Brasil tá joia obrigada a todos que estiveram aí na live muito obrigada a todos gratidão agradeço eu agradeço olha Rita falou que nunca teve o cantinho faz o cantinho agora no desenho tá joia tem algumas pessoas que deixaram algumas palavras Karen você consegue ver alegria eu só vi umas pessoas que colocaram foi muito bom parabéns adorei ai vai criar esse cantinho aí cria o seu cantinho sim né faz um desenho bem bonito olha lá tá acabando o nosso tempo hein tá joia Cláudia eu vou gravar eu vou gravar eu vou gravar finalizando eu vou gravar a live tá dando um minuto e que tá faltando um minuto e quarenta mais ou menos pra gente terminar a live tá bom então então desejo uma boa semana aí a todos viu gente uma boa semana também agradeço procurar arte e terapia procurar se acalmar desse momento que a gente tá passando obrigada a todos então tão desafiador né Karen sim é verdade obrigada a todos provavelmente eu vou fazer uma live na terça que vem com uma jovem que tá estudando teatro ela faz artes cênicas faz golfe maia então eu vou fazer essa live falando sobre arte também né Cláudia sobre arte só que em outro aspecto na parte mais teatral e vai ser bacana e vai ser bacana ela vai aí a Laizeira hein Laizeira espero você aí e vamos lá na próxima terça vamos falar lá tá jóia um tema importante também sim vai ser bacana e ela vai por todas a toda a experiência dela os desafios né a carreira que ela tá tá aí né levando com todo amor e carinho né Laizeira com todo empenho até terça hein Laize falou tá beijão Cláudia um beijo a todos fica com Deus fica com Deus viu gratidão beijo beijo a todos tchau 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 gente vou encerrar daqui né tchau